Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Lídia Pavel Queires e estou começando mais um vídeo da nossa série especial de Natal. E no vídeo de hoje eu trago três ideias de bolas de Natal personalizadas. Eu comprei um saco de bolas de isopor, vou personalizar algumas para dar um up na decoração da minha árvore de Natal e vou compartilhar essas ideias com vocês. E se você gosta de vídeos de Faça Você Mesmo, já se inscreve aqui no canal, aqui eu posto minha rotina e inspirações, então deixa um like bacana porque esse vídeo foi feito para você. E bora lá personalizar essas bolinhas de Natal comigo. Então pessoal, para a nossa bolinha de isopor eu tenho algumas ideias. A primeira delas, que eu acredito que é bem simples, essa minha bolinha tem 7cm. Essa base é reta, o topo dela é reto, justamente para ficar mais simples na hora de você personalizar. Vou começar pintando a nossa bolinha de isopor com tinta para tecido e você vai escolher a cor de acordo com a decoração da sua árvore. E aqui eu vou utilizar o tom de azul. Essa tinta para tecido você também pode substituir. Para deixar bem bonitinha, você tem que dar duas demãos de tinta, porque quando você arrasta o pincel, na primeira demão ele fica assim, ó, meio falhadinho. E daí você passa uma camada de tinta por toda a sua bolinha, espera secar. Enquanto isso você pode ir pintando outras, como se fosse uma linha de produção, passa a primeira mão em todas as bolinhas. Enquanto isso, a primeira já dá aquela secadinha, espera mais uns 20 minutinhos e passa a segunda demão na primeira bolinha que você pintou. E assim você vai cobrindo todas as outras. Depois de duas demãos de tinta, a sua bolinha vai ficar assim, bem azulzinha, tá? Eu deixei aqui a parte de cima e o fundo ainda sem pintar, porque eu vou fazer esse acabamento só no finalzinho. E aqui eu observei que você vai pegando e ela vai soltando um pouquinho a cor da tinta. Então eu preferi deixar essas duas bases sem pintar e é uma dica para vocês também. Então para essa primeira bolinha eu tenho uma ideia de personalizar com a letra do meu nome. E aqui eu estou utilizando um lápis de olho, porque como a tinta é uma tinta para tecido, ela não vai sair caso eu erre. Eu consigo remover a parte que eu errei aqui. Eu tenho um cotonetezinho, um pouquinho de água, um removedor de maquiagem. Você consegue tirar a parte do lápis que você errou e assim você consegue apagar. Pode passar de forma delicada, espera secar um pouquinho a área que você removeu e depois você aplica novamente, vem com o lápis novamente, fazendo o contorno, a marcação do seu desenho ou da inicial do seu nome também, assim como eu estou fazendo. E para dar destaque a inicial do meu nome na bolinha, eu vou utilizar uma aplicação com paetês. Caso você não tenha, pode utilizar qualquer outro adereço que você queira ou até mesmo o pincel permanente, que também fica muito legal. Aqui na parte de cima eu vou utilizar um pedacinho de arame, que é utilizado para fazer talha bordada. Eu tenho aqui alguns. Então eu vou fazer um ganchinho assim e vou encaixar nessa parte de cima. Vou dar um pinguinho de cola quente. Eu vou poder pendurar a minha bolinha personalizada na árvore de Natal. E a segunda ideia de bolinha personalizada, eu vou utilizar barbante e também cola quente. Se o seu barbante desfiar como o meu, dá uma queimadinha na ponta do barbante ou cola ele com um pouquinho de cola quente. Eu vou passando a cola quente na bolinha e prendendo o barbante, circulando toda a bolinha de forma que eu cubra, que não fique aparecendo esse fundo branco. Daí eu sigo passando cola quente e envolvendo o fio na bolinha, circulando toda a nossa bolinha, de forma que ela fique toda coberta, sem mostrar o fundo branquinho. E tá pronta! Agora é só colar o pininho, assim como nós fizemos na primeira, colocar uma linha e prender na árvore de Natal, que também fica bem legal. E olha que linda que ela ficou! A terceira ideia pra bolinha personalizada, eu vou fazer a aplicação com pedrarias. Aqui eu tenho meia pedra, tô utilizando o tom de verde e sigo colando com cola quente as pedrinhas. E olha que linda que ficou a nossa bolinha com aplicação em pedrarias. Pra essa bolinha eu utilizei dois tamanhos de pedra. A meia pedra, que é o tamanho maiorzinho, que foi a que eu mostrei, cobri toda a bolinha. E entre as falhas, eu coloquei bolinhas menores, só pra poder cobrir a bolinha com mais perfeição. E uma dica pra esse tipo de aplicação, é você pintar a bolinha num tom aproximado a cor da pedraria que você for utilizar. Porque dessa forma, a bolinha fica mais preenchida e esses espaços vagos entre as pedrarias ficam camuflados. Fica mais bonita e mais apresentada. Se você deixar a bolinha branca, vai ficar mais evidente esses espaços vagos. E olha que lindas que ficaram essas bolinhas personalizadas. No saco, com 25 bolinhas em usopor, no tamanho de 7 centímetros, eu paguei R$19,90. E os itens que eu utilizei pra personalizar eram coisas que eu já tinha na minha casa. É só uma ideia pra vocês, caso você tenha outros itens e outros adereços pra personalizar as suas bolinhas, é só colocar a mão na massa e soltar a criatividade, que fica muito legal. Música 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 Então pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado na decoração da sua árvore de Natal. Se esse vídeo foi legal pra você, compartilha lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no seu Facebook, porque assim você apoia o meu trabalho e eu fico muito agradecida por esse apoio de vocês. Se você fizer as suas bolinhas de Natal, compartilha comigo lá no Instagram e já me marca, porque assim eu reposto você nos meus stories, tá bom? Aproveita e já deixa aqui nos comentários a sua opinião do que você achou das nossas bolinhas personalizadas. Se você gostou, se faria algo diferente. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. Meu muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.